Dia 20 de março de 2008, saindo de São Tomé com a inscrição de um conjunto com o Flores. Dia 20 de março de 2008, saindo de São Tomé com a inscrição de um conjunto com o Flores. Dia 20 de março de 2008, saindo de São Tomé com a inscrição de um conjunto com o Flores. Muito bem, bravo, bravo! Aplausos. 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 O aeroporto de São Tomé Vídeo de março de 2008 O aeroporto de São Tomé O aeroporto de São Tomé